A CIDADE NO BRASIL 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 Pego! Tem uma coisa que me dá Pego! Tem uma coisa que me dá Que eu queijo brilho Pego! Tem uma coisa que me dá Que eu pego Que eu pego Se já perdemos a missão da orar Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como é de partir Se ao te conhecer Dei pra sonhar Se nós Tantos desvarios Diz com que penso Devo seguir Se tornaste a nossa sorte Pelo chão Temos um rosto Feito dois pagãos Teus senhos ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Acho que Acho que o que estás te fazendo De tanto tempo Te dei meus olhos Pra tomar sua conta Agora conta como é de partir Agora conta como é de partir De partir Se não 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 Porque Amém. 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 Uma cavala, uma cavaleira, ela tão linda. Ela cavala uma selvagem e a sua tonia Com risa tão linda e eu morreria De você me alorreria Teus sonhos Na cavala uma selvagem e a sua tonia E eu morreria 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 Na cavalaria, na cavalaria Sua tão lisa, tão tão lisa Eu não confia de você Na cavalaria, eu cheio Na cavalaria Uma cavala, uma cavalaria Ela é tão linda Ela cavala uma selvagem E a sua tão linda Coisa tão lisa Eu morria de você Eu morria, eu sonho Eu não confia de você 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 Amém. 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 Amém.